a serra de são domingos aí ó 27 de maio 2020 ao trechinho aqui das motos aí minhas companheiras trechinho que eu gosto muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí Para quem gosta de paz e tranquilidade, é aqui o lugar, viu? Aqui quem frequenta muito aqui é o Carlos Alexandre, o Ale, e depois achei eu, pouca gente vem para cá, o pessoal gosta mais de molezinha, aqui não é moleza não. Hoje eu vou mudar o caminho, vou para cá, subida aqui é o que não falta, viu? Uf! Tchau, tchau. Tchau, tchau.